Se você chegou nesse vídeo, possivelmente você está iniciando na área de tecnologia de informação. Meus pêsames. Brincadeiras à parte, eu também sou iniciante, eu tô há 5 anos somente nessa área. Se você comparar com outras pessoas aí, essas outras pessoas podem ter, sei lá, 20, 30, 35 anos de área de tecnologia. Então, tem cara aí que é... E nesse vídeo, eu quero te passar algumas dicas pessoais que eu não tive quando eu comecei na área de tecnologia pra que você consiga o seu primeiro emprego, seja um estágio, seja um efetivo, sei lá. Mas são dicas pessoais aí porque eu sei o quão difícil é no começo quando a gente tem um currículo, mas a gente não tem nada que colocar naquele currículo, né? A gente tem só um cursinho ali de informática básica, alguma coisa assim, enfim. Então, eu vou te dar algumas dicas pessoais que eu acho que vão ser bem interessantes pra você. Então, você avalia depois o que você achar interessante e adere aí ao seu dia a dia, tá? Comenta aqui depois se alguma dessas dicas te ajudou e comenta alguma outra sugestão de vídeo. De repente, eu posso fazer algum outro vídeo seguindo essa mesma linha de dicas pessoais, tá bom? Galera, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Como você não tem nenhuma experiência profissional pra você colocar no seu currículo, e isso em partes é ruim, né? Mas não tem o que fazer porque você não tem experiência. Aí você entra naquele loop infinito lá. Mano, eu tô vendo aqui que tu não tem experiência com TI, né? Então, tu tá se aplicando na vaga. É, por isso que eu me apliquei no estágio, né? Porque, na verdade, eu não tenho experiência, então eu acredito que eu posso pegar experiência com isso. Sim, sim, a gente tá procurando alguém sem experiência, mas essa pessoa tem que ter pelo menos 20 anos de faculdade, né? Mas como é que eu vou ter 20 anos de faculdade? Eu só tenho 17 anos, eu entrei na faculdade agora, sabe? Ah, não, tranquilo, eu não tinha visto isso, tá? Mas aqui pra essa vaga de estágio, a gente tá cobrando conhecimento em C, C++, T Sharp, Java, SQL, JavaScript, Ruby, Python, Avançado. A gente pede também que você tenha conhecimento sobre SRE, ou seja, trabalhar com DevOps, Kubernetes, Hadoop, que você tenha também algum conhecimento sobre logs, né? Logs test e tudo mais, que você conheça também redes, todas as camadas de rede. A gente pede que você tenha escrito um livro também, tenha publicado um livro, que você tenha também aí mais ou menos 7 idiomas que você precisa falar, certo? Então, pra todas as qualificações, a gente vai te pagar aqui em torno de 450 reais mais uns 20 reais aí de Vale Alimentação e Vale Transporte, tá? Que você pode usar por mês. Então, eu acredito que seja uma proposta quase recusável. Eu tenho certeza que alguém aqui já passou por isso, né? Tem algumas empresas que realmente são muito loucas, mas enfim, voltando à nossa primeira dica, a minha dica é cursos na Udemy, ou cursos baratos. Quando você faz vários cursos, por exemplo, você começa a se especializar, esses cursos, você coloca lá no seu currículo, cursos, coloca lá 10 cursos. São cursos baratos de 20, 30, 40 reais. Eles vão te ajudar muito, vão te dar muito conhecimento, tá? E com esses cursos, você consegue mostrar pra pessoa que vai estar te entrevistando que realmente você é um cara dedicado, que você correu atrás, que você fez os cursos. E é claro, você precisa entender, absorver o conhecimento, porque o cara vai ver, hum, esse cara fez 10 cursos, então eu vou fazer algumas perguntas sobre esses conhecimentos que ele está dizendo que ele tem. Então, faça cursos, mas cursos na Udemy, que são cursos baratos. Se você for fazer um curso, por exemplo, presencial, você vai pagar aí, sei lá, tranquilamente uns 3, 4 mil reais, se for um curso completo de alguma coisa. E um curso completo, você consegue um curso online também, por, sei lá, muito menos do preço, né? Então, dá uma olhada em cursos online, que com certeza vão te ajudar com isso. A segunda dica, ela é meio que complementar a primeira dica, né? Quando você abre os seus horizontes e começa a estudar novas tecnologias, você consegue abrir a sua mente pra desenvolver novos projetos. Esses novos projetos, sejam eles projetos de programação, ou você criou alguma automação, ou você fez algum deploy de alguma infraestrutura que você consegue pegar esses arquivos e colocar em algum lugar. Então, a minha sugestão é que você pegue esses arquivos do seu projeto e coloque em um repositório do Github. No seu currículo, você aponta o seu Github. Inclusive, essa dica eu já dei lá no meu vídeo sobre carreiras e tudo mais. Então, coloque sempre o endereço do seu Github e todos os projetos e coisas novas que você for desenvolvendo, você vai compartilhando lá. Assim, a pessoa que vai estar lendo o seu currículo, ela vai ver o seu endereço do Github, github.com, pra quem não sabe, tá? E ela vai ver lá o seu repositório. Então, o entrevistador pode dar uma olhada, ver o seu projeto, ver como você faz e que você, mesmo sem ter nenhuma experiência, você criou um projeto que, de fato, agrega algum valor. Então, é algo muito interessante fazer esse tipo de prática. A terceira dica, galera, é que, às vezes, a gente precisa abrir mão do que a gente realmente quer pra começar na área. Então, não é fácil a gente começar direto na área que a gente quer. Imagina que eu quero trabalhar com segurança da informação. Eu vou conseguir começar direto? Geralmente, não. Geralmente, quem vai fazer isso é quem tá fazendo uma faculdade, de segurança da informação e já trabalha com alguma coisa e ele vai conseguir migrar pra algum estágio na área de segurança. Às vezes, a gente tem que abrir um pouco, ser mais flexível no começo pra ter experiência. Por exemplo, quando eu saí do meu curso técnico, que eu já tive uma ideia das áreas, eu queria ser programador. E aí, eu tentei algumas empresas e nenhuma delas, infelizmente, me quis. E aí, eu me apliquei em uma vaga de suporte, que era um estágio, ganhando 500 reais. E eu não sei como que tem estagiário hoje que ganha aí seus 1.700, 1.800, 1.200 reais, que... né? Fui fazer esse estágio trabalhando com suporte na prefeitura. Então, lá eu aprendi a resolver problemas de hardware, problemas de rede, aprendi sobre Linux, porque toda a infraestrutura era Linux, todos os equipamentos dos usuários eram Debian. Então, eu tive bastante contato e foi lá que eu iniciei a minha experiência com Linux, que hoje me trouxe onde eu tô aqui podendo passar conhecimento pra você. Eu aprendi também a falar com pessoas, porque eu tinha que atender usuários, e isso me ajudou bastante. Então, eu consegui aprender uma nova área e começar a tomar gosto por aquela área. Depois de um tempo, eu tive a oportunidade e migrei pra área de desenvolvimento. Fiquei seis meses fazendo estágio também, ganhei um aumento de 50 reais. E odiei, cara. Odiei, infelizmente, não era o que eu queria. E aí, eu voltei pra área de suporte, entrei na Dell e aí começou a deslanchar minha carreira. Aí, eu não fiz mais estágio, né? Chega um momento que você faz, você vira um SLT, que é quando você assina a sua carteira, depois você não volta mais a fazer estágio. Se dê a oportunidade, né, de tentar outras coisas se você não conseguir. Se você ficar fixo só fazendo, ah, vou esperar aqui um, dois anos até conseguir o estágio. De repente, por que você já não vai trabalhando em alguma outra coisa, pegando algum conhecimento que vai ser complementar e que vai te ajudar no futuro? Então, fica aí mais uma dica pra você. E a próxima dica, segue complementando a última dica, que é o seguinte. Você pode fazer cagadas agora, no começo da sua carreira. Então, se você entrou no emprego, né, no estágio, você ficou seis meses fazendo aquilo ali, você não pegou gosto pra aquilo, não gostei. Não tem o porquê ficar fazendo aquele estágio. O estágio é justamente pra você testar e ver se você gosta. E aí, você acha alguma coisa em outra área. Que foi o meu caso. Eu fiz o estágio de suporte, fui pro desenvolvimento, Não gostei do desenvolvimento, porque era desenvolvimento IRP, tá, galera? Não que eu não goste de programar, é porque era programação de IRP, IRP é muito chato. E aí, eu voltei pra área de suporte, mas aí fui trabalhar numa outra área de suporte, enfim. Fiz essa minha cagada, digamos assim, nesse processo enquanto eu estava fazendo estágio. Então, se você está fazendo estágio, galera, se dê a oportunidade de testar todas as coisas e testar novas áreas, e talvez você vai testar e você não vai gostar de TI, você vai querer trabalhar com alguma outra coisa e está tudo bem. Não tem nenhum problema com isso. Então, teste. Se você não gostar, mude e vá fazendo até uma hora que você vai realmente encontrar algo que você gosta. E aí, você pode focar e evoluir na sua carreira. E uma outra dica também, a minha quinta dica pra você, é que, além dos cursos, uma outra coisa que pode te ajudar bastante, que eu vejo que tem ajudado muitos dos meus alunos, é tirar uma certificação. Uma certificação é uma certificação internacional e essa certificação certifica que você tem o conhecimento. Então, você vai ser certificado por um órgão internacional de que você tem aquele conhecimento. Não é um certificado comum de um curso, é um certificado de uma empresa renomada que validou o seu conhecimento e você está aqui mostrando isso. Você tendo isso no seu currículo, já vai te dar mais um up, mais alguns porcentos, alguns pontinhos ali no processo de seleção pra que você seja selecionado, tá? Então, veja alguma certificação, de repente, da área que você goste. Os meus alunos, muitos fazem a certificação da LPR no que você sente, principalmente se você está entrando na área. Então, talvez seja uma certificação interessante pra você dar uma olhada. E não menos importante, galera, idioma. Você precisa aprender inglês, na boa. Qualquer vaga hoje, até empresas que são brasileiras, elas cobram inglês porque você precisa pro dia a dia. Muitas vezes você... E se você vai numa multinacional, mais ainda, porque aí você tem que se integrar com clientes, você tem que falar com o seu time, e às vezes o seu time, ele está num outro país, às vezes o seu gerente é de um outro país, e aí você precisa ter toda essa possibilidade de conseguir se comunicar. Então, cara, inglês é muito importante, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. São seis dicas, se não me engano. Acho que me perdi na contagem agora. E se você seguir cada uma delas, com certeza isso vai te ajudar a encontrar o seu primeiro emprego na tecnologia da informação. Eu desejo muita sorte pra você. Espero que eu possa contribuir com a sua carreira aqui, com os vídeos do canal. Um grande abraço e valeu!